Bom, olá pessoal, bem vindos a aula da parte de bovinocultura, de corte que a gente está falando. Hoje a gente vai dar continuidade aos sistemas de criação, falar um pouquinho do manejo aplicado nas fases de recria e terminação. A mola mais curta, muitas das situações a gente já viu na parte de sistema de cria, e agora a gente vai falar os principais pontos associados a esses dois últimos etapas ou sistemas de criação. Bom, a gente vai para a recria, que é o período que compreende a desmama, até quando o animal entra, quando a gente vai ter, digamos assim, o resultado da produção do animal. Então, passou a desmama desse animal, esse animal já pode ser, dependendo da situação que a atividade, uma propriedade, ele vende bezerros ou vende bezerros desmamados, os outros produtores compram esses bezerros para recriar. Então, por isso que falam aí da questão da recria. Tá bom? A desmama que vai até a terminação, até a engorda ou até a reprodução, quando esse animal é o mesmo, para ser o reprodutor, uma matriz que ele entra aí no período de serviço. Tá? Então, as fêmeas, elas têm um maior crescimento nessa fase de recria, cujo intuito, né, tendo uma boa nutrição, aí seria para a reprodução. Tá? Os machos, eles, né, a gente veja aí um ganho eficiente. Tá? Então, uma preocupação maior com relação aos machos, para quê? Que ele tenha aí uma concentração calórica necessária na dieta, o mínimo necessário para a mantença, né, como uma suplementação, como também esse animal precisa ter aí um alto potencial de crescimento. Mas aí, nesse período, ele tem baixo acúmulo de gordura. Então, é um período de recria onde o animal, ele se alonga. Ele vai ter maior projeção, início, movimento dos grupos musculares. Tá? O tempo, geralmente, de recria, fala que seria o ideal, qual é o mais curto possível, né, logicamente que isso tem a ver com o tempo e o ganho de peso diário do animal, né, a genética envolvida, o manejo nutricional, o manejo zootécnico aplicado. Então, isso está associado ao grau de investimento, né, e o quanto que se paga para insumos como suplementação, dependendo da época, se essa recria vai ser a pasto, ou se essa recria vai ser semi-confinamento, ou em confinamento, né, a maior parte, logicamente, no Brasil, faz recria a pasto, tá? Então, a meta é que o saio, um bezerro, aí, desmamado, de uns 100 quilos, 120 quilos, né, mas o ideal seria, aí, na faixa de 150 quilos, se pega, principalmente, raças europeias, maiores, a ideia é que tenha, aí, de 150 quilos, bezerro desmamado, transformando ele, aí, até o final, né, dependendo, aí, da recria, de 300 quilos a 380, né, ganhando, aí, total, aí, umas 11, 13 arrobas, tá? Para abate, aí, no máximo, em 2 anos, em 24 meses. Então, outra questão que a gente vê, que você não tem, como a gente falou na questão da CRI, a gente não tem o manual de instruções, né, o que eu estou passando aqui para vocês, seria o que a gente vê na média, né, mais comum, assim, que seria o manejo mais realizado no Brasil, que seria, por quê? Porque você tem uma grande variação no desempenho, né, dos animais do Brasil, então, logicamente, você está envolvido a padrões raciais diferentes, as necessidades diferentes, a questão do clima, adaptação, então, você tem diferentes tipos de regiões no Brasil, diferentes tipos de sistemas, de culturas, de produção, então, logicamente, que tudo isso interfere, tá? Então, tem a ver com a influência nessa reprodução, ou também na forma como o animal é terminado, qual é a exigência de mercado, a questão do manejo de pastagem, ele é, 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 também outro ponto bastante crucial, já que uma boa pastagem está relacionada ao sucesso da recria aqui no país, né, por ser uma recria pasto, então, bom desempenho está associado, uma boa pastagem, excelente pastagem, e aí com uma boa suplementação. Então, isso vem, né, do porquê muitos produtores preferem uma estação de parição no período de seca, por quê? Porque se se dá o desmame aí, né, vai no meio do ano, que é o período de seca, e o desmame já entra no início do período de águas, quando você está tendo aí uma pastagem já melhorando de boa qualidade, então, a desmame vai se dar no começo do ano, lá para janeiro, e isso vai estar relacionado aí uma maior condição de pastagem, né, que precisa de uma suplementação também, tá, adequada. Então, o bezerro nessa fase, bezerro não, né, já o garrote, o novilho aí, ele já começa a ter um crescimento, né, esse crescimento é alométrico, você não tem o crescimento dele, é, é, que seria, de uma forma padrão em todo o músculo, não é um crescimento totalmente diferenciado, você não tem o crescimento igual por todas as partes, tá, então ele não é proporcional, ele é bem distinto, dependendo do grupo muscular da região do animal. Então, o que que se faz nesse ponto? Você tem o início do desenvolvimento de grupos musculares, né, é um ganho de peso muscular, você não tem nessa fase, né, no início, o acúmulo de gordura, você não vai ter um animal terminado, você não vai ter relacionado aí a marmoreio, gordura subcutânea, não. A importância nessa etapa que a recria é ganho de peso muscular, né, que logicamente, dependendo do grupo muscular, esse grupo muscular vai ter um ímpeto maior ou menor, né, ímpeto o que que é? A proporção, geralmente, de ganho de desenvolvimento desse músculo nessa fase. Então, grupos musculares maiores, que geralmente são aqueles que não têm contato com o esqueleto, que são aí cortes, grupos, né, maiores, principalmente na região traseira do animal, que é a região de garupa, né, eles têm um crescimento mais rápido. Já os que estão em contato com o esqueleto, que são aí relacionados aos membros, mas a parte dianteira e principalmente também a parte associada ali à costela, à coluna vertebral, eles têm um crescimento mais lento, eles acabam terminando esse desenvolvimento, mas já na terminação, quando você já tem juntamente o acúmulo de gordura. Então, nesses cortes, nesses grupos musculares, você já vai ter já uma composição de crescimento muscular juntamente com gordura e até entremeada, que entra a questão do marmoreio também, tá? Então, você tem um crescimento do animal mais alongado, você vai ter crescimento muscular juntamente com o desenvolvimento ósseo. Então, o que dá a impressão? Que o crescimento ósseo, ele é proporcional, né, todo animal nessa fase, diferente do crescimento muscular. Então, o crescimento ósseo, ele vai ter uma, parece que ele vai nos dar a impressão que há um crescimento ósseo muito maior e o crescimento muscular menor, principalmente relacionado aos membros, né, que é mais colado aí ao esqueleto, uma alma mais colada, vocês devem uma ósseo do animal. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a impressão que o animal, ele vai ficar mais alongado, então esse animal vai ficar mais esticado, né, comprido, só perna, tá? E depois que ele tem o crescimento longitudinal, né, que acaba sendo aí, se alongando, ele ficando mais comprido um pouco, tá? E por último, o crescimento aí, que já seria um crescimento proporcional, já próximo da terminação, que já seriam os grupos musculares maiores, né, que aí entra a parte de garupa, tá? Então, recria é o crescimento muscular, ele vai ganhar peso de musculatura, a formação, o desenvolvimento desses grupos maiores de musculatura. E o próximo desenvolvimento, qual que é? Cresceu musculatura, o próximo é deposição de gordura, que aí a gente está na fase de terminação, tá bom? Perdão. O período de recria é onde você tem aí o ganho eficiente, né, mas acaba sendo o período de baixo custo, por quê? Porque a forma mais comum de recria no Brasil é recria pasto, então você mantém uma boa pastagem, fez uma rotatividade, você tem menos preocupação, né? Manter aí, logicamente, a observação dos animais, verifica lá e tudo mais, mas é um período que você tem o menor custo, né? Comparado aí nas fases de cria ou terminação. E percorrência aí do desempenho médio e acaba sendo o desempenho até baixo do Brasil, tá? Esse aumento do ganho, o que você pode melhorar para isso? E aí eu falei para vocês, demanda investimento, dependendo até pelo valor dos insumos utilizados. Geralmente você faz a suplementação a pasto, né, colocando aditivos, decorrência aí para você expor, espero que o animal possa expressar, né, todo o seu potencial genético. Então aí no caso, né, você vai verificar essa melhoria genética do programa de melhoramento genético que foi incluído aí na produção, tá? Então o ponto principal que a gente fala, ah, de baixo custo, tá relacionado, lógico, diretamente, né? Indiretamente a gente sabe que para custo também está envolvido aí, é um manejo de pasto adequado. Então o que está relacionado ao manejo de pasto adequado? É, muitas vezes uma reforma, né, de pasto, um novo pasto ser formado, uma nova área de pastagem, cercamento, rotatividade, toda a questão também aí, né, de fertilização também do pasto. Lógico que isso aí soma tudo, põe na conta, né, mas diretamente, se você adar o animal, você não tem um custo muito grande. Que eu digo assim, a estrutura, logicamente, já teve um custo para elaborar, principalmente a propagação da pastagem, né, então uma boa qualidade de pastagem minimiza aí a preocupação nessa fase, tá? Então, terminou esse período onde o animal ganha peso, logicamente, durante esse ponto. É feito aí as pesagens dos animais, quando você faz uma recria exclusiva a pasto, praticamente essas pesagens, né, o manejo do animal, ele acaba sendo menos frequente. Então, né, faz uma pesagem, quando o animal, ele entra no pasto, né, quando ele entra nessa planal no pasto, ali na recria, e quando ele é retirado, ou quando ele entra aí numa fase, na próxima fase, que é a fase de terminação, tá? A terminação, justamente, aí entra na fase de engorda, né, vamos colocar assim, a fase final da produção, antes aí do abate. Então, só para a gente ter uma ideia de como que é a terminação no Brasil, apenas 7% é realizado em confinamento, né, hoje esse número está aumentando um pouquinho, mas tudo tem a ver aí também com a capacidade de investimento do produtor, né, não está muito associado à questão da área, de região, Ah, se você é um pequeno produtor, logicamente, né, se ele não tem uma ampla área aí, ele não vai ter uma área muito grande aí para terminar o animal a pasto, não. Está mais associado à capacidade de investimento do que propriamente área, tá? Lógico que área, se a gente for ver, isso interfere, mas obedecendo aí a densidade correta, né, de pastejo, dependendo da pastagem que se utiliza, mas 93% da produção é terminada em pastagem, aí que você põe aí, né, quase 42 milhões de propriedades, você tem aí essa terminação, e 7% só em confinamento. Então, até agora, para foco nessa aula, a gente vai dar um foco maior no confinamento, porque a pastagem, no caso da terminação, qual que é? Mantém o que é feito na recria, né, uma pastagem de boa qualidade, faz a rotatividade, dependendo do tempo aí para esse animal ganhar peso, e consequentemente você faz uma suplementação também no animal, tá? O confinamento seria uma forma de terminação mais intensiva, é uma preocupação maior com a nutrição do animal, né, e aí vem mais uma preocupação também relacionada a produto, né, dependendo aí do tipo de mercado que queira abastecer, tá? Então, o confinamento, ele serve para viabilizar, muitas vezes, a compra de animais, né, na revenda, então, por exemplo, no período de entre-safra, e compreende aí o final do período de seca, até o início do período das águas, quando você tem, né, digamos assim, fica muito mais caro para você terminar o animal sobre o confinamento. Então, com o período de seca, quando você não tem pastagem suficiente, você tem menos boi terminado. Então, é um entro na lei de oferta e demanda, né, a oferta de carne muitas vezes continua, mas a oferta, perdão, a demanda de carne normalmente continua, mas a oferta é baixa, porque demora mais tempo para você terminar o bovino. E para você terminar, muitas vezes, você tem que usar um investimento maior, uma suplementação, confinar esse animal, o que vai trazer maior custo, né, de produção. E sempre lembrando, o custo de produção entra também no valor do mercado, né, no valor do produto final, que é passado para o consumidor também. Então, você tem aí uma carne, né, pode ver que é o período que você tem maior alta, né, na questão do valor da rouba, na questão também da carne aí, que vocês encontram aí nas prateleiras dos supermercados e açougues, tá. Tem a ver também que pode, muitas vezes, no confinamento, para reduzir esse investimento, você pode ter aproveitamento de resíduos, né, então, a questão de casca, farelo de soja, até outras situações que podem, para a elaboração aí do composto alimentar do animal. Então, vários pontos podem ser utilizados, né. Então, o confinamento, ele acaba sendo mais uma ferramenta de manejo, é um auxílio. Então, muitos dos processos de terminação que eu coloquei aqui, né, é o 93% em pastagem. Dentro desse 93% de animais em pastagem, você tem aí uma questão também que pode utilizar os dois, que a gente entra no processo de semi-confinamento, né, é o confinamento associado à pastagem. Então, muitas vezes, o produtor, ele deixa o animal a pasto, continuando, aí o processo de recrisa, o animal já passou do tempo aí, que seria, né, do crescimento muscular, ele começa já a ter deposição de gordura, pasto, e no final, coisa, vou colocar aí de duas semanas, ou um mês antes de ser, né, de programar a venda dos animais para frigorífico, para abate, ele coloca esses animais em confinamento, para intensificar esse processo de terminação, tá. Então, tem que ser muito bem utilizado, você tem uma estratégia para uso, né. Então, retirar os animais pesados, né, no pasto, na seca, né, por quê? Quanto mais pesa um animal, mais ele vai comer. E se esse animal pertenhou muito peso, né, na período das águas aí, que está durante o processo de terminação, né, desse animal, e ele não encontra uma passagem adequada, o que vai acontecer? Ele vai perder muito peso. Então, entra a situação, exigência muito grande do animal grande, né, se ele não tem essa exigência, a perda de peso vai ser proporcional ao peso que ele teve, né. Então, tem que determinar uma melhora na pastagem também, né, que entra aí na questão, tem a ver também com o tempo de descanso da pastagem, a rotatividade da pastagem, a área, tudo isso tem que levar em consideração, tá. Então, vem aí, o que vocês viram na área aí de forragem e cultura, bromatologia, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Então, 80 dias de coxo, 240 de pastejo. Então, coloco essa relação aí, pra você ter o processo aí de terminação. Tá. Então, o confinamento, né, que foi dado aí uma alteração no, né, mas não digo no conceito, mas na terminologia, né, da outra fase, você tinha, cria, recria e engorda, né. O que a gente tá falando agora é um processo mais preciso, específico, que não é somente o animal ter a engorda, né, o que que antes a gente considerava engorda? Peso, né, mas a característica de peso, o que que é a diferença de engorda pra terminação? E a fase de produção é a mesma. Qual que é o grande diferencial? É o objetivo daquela fase, né. Então, o que que seria uma terminação? É um acabamento final com o animal. É onde você vai fazer um manejo que vai favorecer o que? A deposição de gordura, né, o marmoreio, por exemplo, a espessura de gordura subcutânea, o crescimento muscular final, então, por exemplo, a área de olho de lombo, né, que é misturado aí, tanto o marmoreio como também a qualidade de terminação do animal, né, que o lombo, que seria aí o musculé, o longíssimos dorsi, que é o contrafilé, né, toda etapa é o que? É o último grupo muscular a ser desenvolvido no animal. Então, quanto maior aquele, a área de olho, né, desse lombo, do contrafilé aí, você tem o que? Maior desenvolvimento. Você pode dar uma ideia proporcional aos outros grupos musculares, né, então, você tem o marmoreio específico, que é o último grupo muscular desenvolvido, consequentemente, esse marmoreio pode ter sido repassado a outros grupos musculares. Então, isso que dá uma forma de terminação. Você olha com mais precisão, né, e isso você pode ver a questão de manejo também, é uma característica que você pode utilizar no processo de seleção, no programa de melhoramento genético, né, que é justamente as qualidades do produto. Então, você vai ver um animal terminado, você pode selecionar para a gordura subcutânea, a área de olho de lombo, né, marmoreio, que são, logicamente, qualidades fundamentais para o produto, ainda mais com a variedade de mercados que o Brasil abastece, né, tanto internos, nichos de mercados internos, como também externos. Principalmente aí, animais, que são animais não, né, carcaços exportados aí para os países asiáticos, especialmente Japão, né, que é um dos mais exigentes do mundo. Então, vamos falar um pouquinho do confinamento, só mostrando algumas características aqui no Brasil, né. Geralmente, o período que o animal fica aí no confinamento, vai de dois a três meses, né, de setenta a oitenta dias, a gente coloca setenta e dois dias aí, né, que vai dar um entorno aí de dez por cento dos nutrientes que ele tira durante toda a sua vida. Então, uma questão, né, que coloco aí, é abastecimento, é avuntar os lotes no mesmo local, no mesmo curral, então você aumenta aí o número de animais terminados por ano. A estação de confinamento, geralmente vai de abril a dezembro, né, e confinamento no verão, né, depende do valor que vai ser fago. Por quê? Porque você tem uma época onde você tem uma pastagem de boa qualidade, já que é o quê? Período das águas. Né, logicamente aqui, não é mais na região centro-oeste, sudeste e sul do país. Então, é o período das águas. Então, dependendo ao confinamento, dependendo do prêmio que é dado, o prêmio que eu digo é a remuneração do frigorífico, né, que ele tenha que exportar uma carne com valor aí, com um tipo de produto, né, com uma deposição de gordura melhor, mais bem acabado, um animal mais melhor terminado. Ah, ele vai exportar para o mercado asiático. Então, normalmente, se é que ali, o frigorífico ali, ele tem a exportação nessa época do ano, você tem o contato, você tem essa informação, né, já um pré-contrato muitas vezes, ah, não, então vou manter essa terminação no período das águas aí, no confinamento no verão. Ah, por quê? Porque o retorno que me dá, com relação ao animal que foi terminado a pasto, no frigorífico, nessa data, é muito maior, né, ou é bem maior, o que torna-se viável o confinamento. Na maior parte das vezes, não, você mantém essa terminação, que seria a pasto, observando também esses níveis aí de produtos, tá, fazendo a suplementação adequada, mas utilizando a pastagem. Mas por que vai de abril a dezembro? Porque já entra o começo do período de seca, né, e até dezembro você não chegou ao ápice aí, da maior parte da qualidade de pastagem, né, então que vai aí de janeiro a março, tá, então você vê aí tem que realmente diferenciar a questão das pastagens, tá, verificar se tem ou não tem, né, aqui por exemplo, no caso de manejo, né, confinado, e aqui manejo insensivo na questão da pastagem, tá. A maior parte dos animais confinados, logicamente tem a ver com a maior parte da parcela, do padrão racial brasileiro, né, que são os ebuínos, então animais anelorados correspondem a 70% dos animais confinados no Brasil, tá, que aí são cruzados, mas o padrão racial continua, nelore, mas que são cruzados aí com raças europeias ou outros de taurinos, então a exigência nutricional, a maior parte desse grupo, é, né, acaba sendo aí um consumo de até 75% da matéria seca, e 45% de amido, tá, então o grão, utilização do concentrado, nessa fase, ela acaba, precisando ver essa porcentagem com relação a matéria seca, então a matéria seca, geralmente você põe aí a silagem, né, que é utilizada aí, pros bovinos, né, no caso, em macho não castrado, você tem aí uma exigência nutricional maior ainda, que acaba sendo aí de 71%, mais 71%, 71% dos animais aí, eles não, geralmente não castram, por quê? Porque entra na questão aí também, né, de maior peso, ó, né, um animal, o pessoal do que ele acaba tendo um ganho de peso maior, e logicamente, né, você não pode intensificar, o ganho de peso maior com o uso, né, de promotores de crescimento, que é totalmente diferente do que a gente está falando, de bovinos da agricultura, promotor de crescimento da agricultura é outra coisa, bovinocultura, a gente fala promotor de crescimento, a gente está falando de anabolizante, né, mas nem é esse o termo, para falar a verdade, por quê? Porque muitos colocam, ah, é um promotor de crescimento, você é promotor de crescimento, está injetando hormônio, anabolizante, no animal, né, então, tem uma instrução normativa do mapa, que proíbe isso daí, não pode ser utilizado de maneira nenhuma, tá bom? Então, o que vai se fazer na terminação? Você vai concentrar o manejo, mais calórico, né, nutricional calórico, então, você tem uma concentração energética moderada, aí, onde você põe um maior teor de volumoso, mas também, uma concentração maior, também, de concentração, não, concentração maior de concentrado, uma, mais concentrada aí, tá? O potencial de ganho é mais compensatório, porque você tem uma restrição a pasto, né, uma alta concentração energética do animal confinado, isso vai dar um ganho compensatório com relação ao manejo, tá? Então, o meio de progresso, o animal ganha peso em menor tempo, e isso faz, também, né, que você tenha uma compensação no ganho, aí, tá? Quais são as vantagens? Já está indo para a parte mais final aí da aula, tá? As vantagens do confinamento no Brasil, liberação de pastagem para outras categorias, então, a gente sabe que a realidade de muitas propriedades, é manejo de cultura mista, até, né, então, entra aí uma ovinocultura, outras situações, o que não é ideal, o ideal não é fazer a mistura de criações, mas se você pega, principalmente, associado aí, agricultores, pequenos agricultores, que estão começando atividade que não tem, às vezes, áreas de pastagem, tem toda essa discussão com relação, também, né, uso de áreas, né, devastações aí de floresta e tudo mais, que muitos têm a ver também com o processo agrícola, E depois entra na pastagem, então, é uma tendência que isso, o produtor já entendeu, não tem mais como expandir, né, então, o que vai fazer? É melhorar a produtividade sobre a área que já tem, ou até diminuir a área, tá? Isso é uma realidade, e justamente o Brasil tá, né, agricultor, a agropecuária, ela tá se adaptando a isso, muito bem, tá? Então, a liberação de pastagem para outras categorias, fazer uma reserva de pastas, muitas vezes, uma outra atividade, no caso, se eu fazer, eu vou pegar esse pasto para você justamente tratar, remanejar esse pasto, tá? A vantagem é que você pode aumentar o número de bovinos terminados, né, você já obedecendo, é uma densidade, que você precisa de uma área muito grande, muitas vezes para animais, e no confinamento, você tem menor área, sob maior condição, maior quantidade, concentração de animais, né, então, você ganha isso, uma velocidade de ganho também maior. Aumento do retorno sobre capital investido, o animal terminado em confinamento, ele vai ter melhores condições de expressar a sua genética, lógico, tudo depende, se o manejo nutricional também for compatível, né, não adianta nada você colocar um volumoso ali, né, uma silagem, não fazer uma concentrada, não ver o concentrado, você não ter aí, um manejo nutricional adequado, então, vai ser um, né, um gás de dinheiro à toa aí, que você vai ter. Dá uma flexibilização com relação à comercialização, principalmente no período seco, né, você vai continuar produzindo, escoando a produção, você vai ter aí, condições de terminar o animal no período de seca, tá, viabiliza o abate de bovinos mais jovens, muitas vezes, você consegue expressar, através do manejo adequado, zootécnico e nutricional, o animal, ele apresenta maior precocidade, né, principalmente das raças taurinas, que são mais precoces, então, você pode diminuir o tempo aí, de abate de vida, né, então, você tem animais hoje precoces, considerados aí, abaixo de 18 meses, animais super precoces, de 14 meses abatidos, e você tem raças europeias, taurinas, já de cruzamentos, inclusive, com animais anelore, ou anelorados, que você já consegue ter, esse tipo de resultado, então, você pega raças aí, como o próprio, canxim, né, cruzamento aí, do charolês, com o animal anelorado, é, um dos, das grandes bandeiras, do canxim, é a precocidade, né, ou é o precoce brasileiro, é a raça canxim, por exemplo, tá, polvindos com o melhor acabamento, pode atingir início, início de mercado, então, igual que eu falei, né, o melhor acabamento, o maior marmoreio, você vai pegar mercados altamente exigentes, como o Japão, por exemplo, né, e o mercado brasileiro, também, na área, a gomita aumentando bastante, né, de carnes aí, com o marmoreio, e gordura subcutânea, de, né, bem acabados, você pode ter melhor preço de venda, principalmente na época de entre safra, né, então, você vai fazer uma, tem uma diferença do animal confinado para o pasto, já que aqui você tem na entre safra, menor oferta de animais para os frigoríficos, e consequentemente, o valor pago de um animal determinado na entre safra, ele é muito maior, né, comparado aí, o animal que é feito na época das águas, né, você tem mais oferta para os frigoríficos, consequentemente, né, a oferta demanda, você, a demanda vai manter a mesma, ou aumentar, mas a oferta acaba sendo maior, você tem menor preço, né, do produto, lógico, tem outros fatores associados aí, questão de exportação, importação, questão do commodity, né, mercado futuro, tudo isso aí tem a ver. Aqui, se tem maior peso abate, eficiência de, né, de frete, muitas vezes, você concentra, você usa, num momento melhor, a quantidade de, você gasta menos com o transporte, né, já que você concentra o transporte de animais terminados naquela, naquele, naquele momento, né, então, você consegue terminar o maior número de animais ao mesmo tempo, diferente a pasto, né, muitas vezes, você tem isso, você mantém bem na época de chuva, você tem animais que conseguem se adaptar melhor, que o animal terminado, entra uma pastagem seca, você vai bater ele agora, você não vai deixar a pastagem seca, porque senão ele vai perder peso, você tem que transportar esse animal, então, você gasta mais, mais transportes ao longo do ano. Tem a redução da variabilidade da carne produzida, isso acaba sendo também uma terminação de animais de lotes mais uniformes, né, então, você tem menos variabilidade com relação à qualidade da carne produzida, então, entra tudo aí na questão de rendimento de carcaça, qualidade de marmoreio, tudo isso aí tem a ver, né. Outra questão, entra aí a concentração de esterco, por exemplo, né, um manejo integrado, muitas vezes, mais sustentável, isso aqui a gente já está vendo, né, tem aí diferentes, principalmente na bovinocultura de leite, você tem aí o composto de barn, né, que já é uma prática mais antiga, americana, mas que no Brasil está tendo expansão, aí, principalmente nas principais regiões leiteiras, né, bacias leiteiras do país. Na pecuária de corte, você já está tendo também propriedades que já vão fazendo composto de barn, aí pra gado de corte, na região, aí de Angatuba, Buri, você tem aí, né, atende aí que a barra, que cria, é, Santa Gertrudes, que faz aí, né, o seu composto de barn, agasado em bovinos, né, não só as na Gertrudes, mas você tem ali também ângu, você tem o cruzamento com outras raças, mas a concentração maior na Santa Gertrudes, feito em composto de barn, então você tem um animal que tem um grau de adaptação, um grau também maior de, né, menos estresse possível, então a boa concentração, menos estresse térmico, entilação, sobre o manejo nutricional, muito bom, e lógico, toda essa cama que o animal ficou, né, ele acaba sendo também, pra uso integrado, pra ser tratado, e tudo mais, inclusive sendo vendido, né, por um valor muito alto, né, já que todo ali, dejeto do animal presente ali, ele vai enriquecer aquele material, que vai ser utilizado pra adubação, inclusive de grandes produções, até agrícolas, né, quais são, não digo desvantagens, né, então, aí entra a questão politicamente correta, quando você quer falar de alguma coisa, que você fala só o que é bom, e quando tem coisa ruim, você fala os desafios, não é desvantagem, desafios, limitações, então, o confinamento, quais seriam essas desvantagens, né, ou, aí, mais bonito falando, limitações e desafios, regiões com elevado valor de grãos, esse é o ponto, você não vai fazer o confinamento, se o transporte, carreto, e o valor do grão, na região é muito caro, né, tem que colocar na balança, tem que colocar e ver se vale a pena, regiões com baixo valor de comercialização da rouba, também tem que estar perto de boas praças de comercialização, né, não adianta nada, aí você tem baixo valor de comercialização de arroba, se o custo do grão é muito alto, você entra aí numa política totalmente inviável, né, inviabiliza a produção. Vê a questão de regiões quentes e úmidas, porque são regiões que apresentam melhor pastagem, que tem menor época de seca durante o ano, então faz essa correlação, vê se vale a pena ou não. Maiores riscos sanitários, isso sim, né, em decorrência ao local, ou mesmo pra exportação, né, e que acaba tendo aí, uma visão mais intensa nessas produções, que são mais concentrados, mais confinamentos, porque você concentra maior número de divisas em menor região, então doenças transmissíveis, doenças infecciosas transmissíveis, elas tendem a transmitir muito mais facilmente nesses locais, porque você tem menor área, né, para a transmissão desses patógenos, então muito preocupação aí, principalmente, é, é, dois notificações obrigatórias, outras, enfermidades, mas que o Brasil, já tem um programa sanitário específico para isso. É, a questão de problemas ambientais, né, então associados aí, principalmente a regiões de áreas, tem questão também de solo, tudo isso envolvendo. Requer conhecimento, organização, e aí principalmente capital, tá, então, está associado ao grau de investimento, é um risco, para o administrador, é um risco administrativo, porque você tem que colocar tudo na ponta do lápis, se vale ou não vale a pena, confinar, se você vai ter aporte correto de grãos, para a formação do concentrado, se você vai ter a suplementação adequada, se os animais vão ter, também, um escoamento dessa produção no final do período concentrado, tudo isso tem a ver. E aqui é mais para a gente fazer um resumo do que a gente viu, né, da composição do crescimento, então aqui é um gráfico de tempo, per peso, né, então aqui é os 14 meses, né, um salto muito grande, porque é 480, 450, quilos, 480 roubas, né, que seria aí, o peso, entre aspas, ideal, né, mas, 20 meses, 22 meses, 31 meses, 40 meses, então, 41 meses, você passa por épocas diferentes de produção, então, logicamente, você vai ter altos ganhos, depois um ganho menor, um ganho mais expressivo, ganho menor, ganho expressivo, e o menor aqui em época de seca, né, aqui por mais tempo, então, você também tem o animal ali que foi, né, desmamado, ele recria, ou ele pegou na recria, em forma de 300, você vai ter aí, uma estação menor aí, para aquecimento, então, você realmente acertar no alvo, por quê? Qualquer outro ponto, você tem que relacionar quando esse animal está pronto, para ser vendido para o batedouro, tem a ver também, o quanto está se pagando por esse animal, então, é como se fosse um investimento em bolsa de valores, vale a pena vender agora, ou espero mais um pouco, será que aqui, semana que vem, ou daqui, está logicamente, quando esse animal está ali presente, ele vai estar consumindo, você vai estar gastando dinheiro também, né, então, vale a pena vender agora, que a roupa chegou no valor absurdo, mas o animal ainda não está terminado, ele está abaixo, será que a tendência depois, por ter mais oferta, esse animal, mais oferta de carne, que entra no período de chuva, o valor pago pela roupa vai ser mais baixo, então, tudo isso tem a ver, tá, o desempenho, o acabamento e o rendimento também, né, tudo isso também tem outro ponto, então, acabamento de carcaças aqui, né, num pasto muito bom, num semiconfinamento, e na passagem seca, olha a deposição de gordura, né, essa carcaça da esquerda aqui, é, é, de um animal bem terminado, no semiconfinamento, numa pastagem, mas depois confinado para ser abatido, e aqui numa pastagem seca, olha a diferente de deposição de gordura, né, o crescimento muscular até nem tanto, mas tem diferença, mas aqui acaba tendo, também, essa relação, tá, então, o que que a gente vê o peso no animal, não é a carcaça, 50, 60% do peso, o resto é vísceres, e a composição do trato gastrointestinal, né, então, considerações finais, a gente tem que fazer com relação a terminação, né, uma demanda mundial de carne, ela vem aumentando, cada vez mais uma variedade, né, o confinamento, tem mais benefícios do que limitações, tá, então, do que, né, desvantagens aí, o uso do confinamento, com o uso de pastagem, seria o ideal, né, o semiconfinamento, mostra que regiões brasileiras, com a pastagem sendo muito bem manejada, você pode associar as duas práticas, então, o confinamento, ele não é feito um único modo, saiu da recria, já entra em confinamento, para animais precoces, dependendo do sul, mas ele no Brasil, ele é mais utilizado, para fechar o processo de criação, tá, para terminar aí, então, pode ser utilizado o uso de resíduos, também, a venda de subprodutos, como a gente falou aí, da cama, né, redução do tempo para abate, então, você pode fazer a terminação, você pode antecipar o abate, não, vamos terminar, intensificar o manejo do animal no confinamento, para quê? Para que a gente consiga vender, terminar esse renda uma vez rapidamente, ver com relação também, a questão de valor de mercado, né, melhoria da qualidade da carne, então, uma carne, né, magra, com deposição de gordura, vê essa relação, e atende diferentes nichos de mercado, né, tudo isso que a gente está falando, agora, tá bom? Beleza pessoal, espero que tenha aproveitado, gostado, fico à disposição, aí, né, dúvidas, caso vocês tenham aí, e desejo a todos uma boa semana, obrigado.